Sabe uma coisa que eu acho que compartilho com a maior parte dos líderes cristãos? O desejo de proteger as pessoas, o desejo de... Se eu pudesse, eu colocava todo mundo que eu amo, que eu cuido, dentro de um ambiente controlado e pra poder controlar os danos que essas pessoas sofrem. Porque é horrível ver as pessoas que você ama sofrendo, tomando decisões erradas. É horrível você ver as pessoas recebendo influências que você não pode controlar. Porque o mundo é mau, há más pessoas ensinando e se passando por boas influências. A gente vive num tempo em que todo mundo que tem uma câmera acaba podendo ser uma referência. Todo mundo que... E isso sempre foi assim, esse barulho é o meu aquário. Tem um aquário aqui, inclusive eu quero falar dele. Todo mundo... Antigamente a gente recebia influências de quem estava perto da gente. E quem estava perto da gente podia simplesmente ser uma péssima influência na nossa vida. Amigos de escola, amigos da rua, pessoas com quem você convivia, sua própria família. Quantos dos abusos e das más lições que a gente aprendeu na vida não vieram dos nossos familiares. Isso é muito normal. Mas era muito menor a coisa. E você tinha referências que meio que compartilhavam o contexto com você. Hoje não. Acho muito curioso o nome que se deu para as pessoas que vivem de fazer os outros imitarem o comportamento delas. Eles são os influencers. É um nome muito curioso. É um nome muito curioso. Porque na verdade é isso que é tudo que essas pessoas fazem. Elas vivem de usar algo e dizer para as pessoas, use isso. Ganhar algo e falar, essa marca é legal. E é uma atividade, ok? É uma atividade, como qualquer outra. E de maneira nenhuma, quem é abertamente influencer, admite essa atividade, é a única fonte de influência e de alteração de comportamento que as pessoas que eu amo têm sofrido. E as pessoas que eu cuido têm sofrido. De maneira alguma. Tudo é uma influência para a gente, sabe? O tempo todo. Nós somos como que captadores constantes de influências que vão alterar a gente. Eu poderia ficar falando muito sobre isso, mas eu acho que essa não é a ideia. Não é a ideia que me trouxe aqui, para a frente dessa câmera. A ideia que me trouxe para a frente dessa câmera foi o meu aquário. Eu sou o doido dos aquários agora. Eu já fui o doido de várias coisas, hoje eu sou o doido dos aquários. E o legal do aquário é que você tem criaturas vivas, muito bonitas, por menor que sejam, vivendo perto de você. E você pode protegê-las. Você pode constantemente monitorar as condições. Posso constantemente medir a dureza da água, medir o pH. Posso constantemente saber qual comida e quanta comida os peixes comem. Eu posso verificar as espécies que eu coloco juntos, para que elas não conflitem. Eu tenho uma ideia, nasceram bebês de platina, aquele aquário, e eu tirei os pais de perto, porque os pais costumam comer os filhos. E está ali, os bebês estão se desenvolvendo. Eu logo vou ter bebês nascidos no meu aquário, olha que coisa incrível. Eu sei quanta luz eu coloco. Quanto tempo de exposição à luz eu coloco. Está bem mais bonito que o meu jardim, porque o meu jardim eu não controlo quanta luz ele recebe. Ele recebe uma luz absurda do sol de Brasília no período de seca, que é quente, intenso e seco. Então, era muito melhor se a gente pudesse viver em aquários. Se a gente pudesse colocar as pessoas que a gente ama dentro de aquários. Imagina como seria. E às vezes é por isso que líderes se tornam excessivamente controladores. Às vezes não é porque eles são deliberadamente maus. É porque eles amam e querem tomar controle das coisas. O amor é muito esquisito. Especialmente quando... O amor carnal, o amor humano, o amor... Que vem do nosso coração, ainda não completamente transformado pela cruz de Cristo. Quando ele quer fazer as coisas pelo seu lado bom. Ele pode nos tornar excessivamente controladores. E é por isso que a gente... Que lidera grupos tem a tendência a tentar fechar aquários. A gente tenta colocar as pessoas dentro de aquários. Isso é triste. Porque é triste para quem olha para o aquário e vê assim... Esses peixes são lindos no meu aquário. Mas eles foram criados para o rio. Eles foram criados para espaços muito maiores. Isso é muito triste. Quando você percebe que a microgestão... E que... Esse sentimento de proteger... Todas as condições... Ele é danoso... Ao longo do tempo. E não é a vontade de Deus. O João capítulo 10... Fala de Jesus como o bom pastor. Tem algo que eu sempre fiquei curioso. E que eu acho que agora eu entendo um pouco melhor. Um pouco. João capítulo 10 fala que... Eu sou a porta. E que Jesus... Ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele é o pastor das ovelhas. Mas também é a porta das ovelhas. E que as ovelhas entram por ele. Maravilhoso. Mas ele também diz que as ovelhas... Saem por ele. E encontram pastagem. Ele é o pastor. E ele é a porta. Ele conduz para entrar. Ele conduz para sair. E as ovelhas... E as ovelhas acham pastagem... Fora. Como isso é estranho. Porque... Como um pastor... E como alguém que tenta ser um bom pastor... Eu quero que as ovelhas entrem. Eu quero protegê-las. Eu quero cuidar delas. Eu quero que elas entrem. Mas... Vê-las saindo... Não... Não me agrada. Mesmo que elas estejam saindo para encontrar pastagem. E eu não estou falando disso. Pessoas deixarem a igreja. Não estou falando disso. Mas você que lidera... Sabe do que eu estou falando. Quando as pessoas encontram referências diferentes de você. Quando você não é mais... O provedor de cuidado. E você precisa deixar as pessoas amadurecerem. Ter suas próprias experiências crescerem. Eu queria poder... Administrar a igreja como quem administra um aquário. Esse é o sonho de todo pastor. E há muitos que tentam... Inclusive conseguem fazer isso. Mas não dá. O verdadeiro pastor é Jesus. E como o bom pastor... Ele... Conduz as pessoas para dentro. Conduz as pessoas para fora. Traz de volta. Ele é o bom pastor. As ovelhas conhecem a voz dele. Entraram. Saíram. E acharam pastagem. E você? Como que você tem... Conduzido as pessoas que Deus colocou sob o seu cuidado. Eu ia falar gestão. Mas essa palavra é completamente errada quando se trata de igreja. Como você tem cuidado das pessoas? Você tem tentado controlar todas as influências que as pessoas recebem? Ou você está ensinando elas a amadurecer e a lidar com isso? Você tenta controlar a maneira como elas fazem as coisas? Ou você está ensinando eles a viver para a glória de Deus e recebendo aquilo que vem da vida deles? Você é um micro gestor? Você controla como as pessoas fazem as coisas? Ou você é alguém que consegue entender que Deus tem maneiras e caminhos diferentes de se expressar na vida de cada pessoa? Você cuida de igreja como um pastor que abre a porta para as pessoas saírem e depois abre de novo para elas poderem se abrigar? Ou você quer cuidar da igreja como se ela fosse um aquário? Controlando todas as condições possíveis? É uma tentação para nós essa questão do controle. No final, a gente não tem controle de nada. O controle é uma ilusão. Não existe controle. O único que pode controlar todas as coisas é Deus através da sua soberania. E quando ele é soberano, as coisas acontecem de acordo com a vontade dele. Ele é sempre soberano, mas quando a gente para de lutar contra a soberania e se entrega a ela, não só nós, mas todos os nossos fortificam. Bom dia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.